Olá, e continuando aqui a nossa série para falar sobre a insônia, algo que vem assolando cada vez mais pessoas. Só aqui no Brasil, mais de 30% da população tem alguma dificuldade para dormir, algum distúrbio do sono. Isso é bastante comum no mundo todo, né? Então, na verdade, quanto mais desenvolvido for o país, por vezes a incidência é até maior. E agora, claro, com tudo que vem acontecendo no mundo, isso tem se ampliado ainda mais, e as pessoas estão cada vez mais com dificuldades para dormir, rompendo com essa questão da rotina, né? Que é algo tão importante para o sono, né? Essa questão da rotina que, em muitos casos, não se está conseguindo estabelecer essa rotina. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a melatonina, né? Também conhecido como o hormônio da escuridão, porque ela realmente é extremamente necessária para dar o start, né? Então, a melatonina é liberada à noite, através do núcleo supraquiasmático, e ao cair da noite, essa substância, a melatonina, ela é liberada na corrente sanguínea pela glândula pineal. Então, isso é um processo natural, né? E a melatonina, a função dela, né? É avisar para o corpo, para o cérebro, que a noite chegou e que deve-se iniciar o processo já de preparação para dormir. Então, muitas das pessoas que têm dificuldades para dormir, por vezes, até tomam a melatonina, né? Como algo externo, né? Porque, de alguma forma, o cérebro, o corpo está tão focado, tão alerta, tão agitado, que ele não consegue, mesmo com o grau de melatonina natural do corpo, não é suficiente, porque tem outros estimulantes, e, por exemplo, a própria cafeína é um dos estimulantes que inibem, na verdade, elas ocupam o lugar que deveria ser da melatonina no cérebro e, na verdade, emitem sinais de alerta, de atividade. Então, isso faz com que você tenha dificuldades para dormir. Então, a melatonina em si, ela avisa, ela dá o start inicial para a questão do sono, mas ela não é responsável pelo sono em si, né? Digamos, pensando que exista uma corrida de pessoas, uma prova de atletismo, A melatonina, ela dá, ela é, digamos assim, o start, o tiro inicial que vai fazer com que os corredores iniciem a trajetória, que os corredores, então, seria o próprio sono, né? Mas a melatonina, ela fica de fora, ela simplesmente fica, digamos assim, observando, ela dá o... aperta o botão inicial, né? Para iniciar a corrida ou o sono, mas não participa, né? E, na verdade, durante toda a noite existe uma diminuição gradativa de melatonina. Obviamente, para que o sono realmente aconteça, são outras substâncias que irão participar, né? Durante o sono. E, então, durante toda a noite você vê uma curva decrescente de melatonina no corpo, até, digamos assim, zerar pela manhã, quando você, antes mesmo de acordar, já você não tem mais essa substância no seu corpo, e, obviamente, só vai voltar a ter novamente essa substância no final do dia, o início da noite, onde o ciclo novamente irá acontecer. Então, por isso que é extremamente importante a questão da, digamos assim, da higienização, né? Do sono, que é você não colocar no seu corpo nenhum tipo de estimulante, né? Seja uma cafeína, seja um álcool, ou mesmo um estimulante mental, como uma ansiedade, você estar muito preocupado, muito tenso com algo, porque tudo isso libera os hormônios que bloqueiam, na verdade, o efeito da melatonina. Então, quanto mais tranquilo você estiver, quanto mais você permitir o fluxo natural para que realmente o sono aconteça, e você não coloque nenhum empecilho durante esse período da noite, aí sim a melatonina fará o que ela realmente precisa fazer, que é dar esse início, preparar o caminho, preparar o terreno para que realmente você possa dormir. Então, é extremamente importante a questão do hábito de sempre dormir no mesmo horário, de fazer realmente uma rotina. Então, se preparar, ter uma alimentação, um jantar mais leve, ter uma relação mais analógica no final da noite, sem muitas telas, né? Para que você não estimule encerrar o seu dia, não ficar preocupado com as coisas que aconteceram no seu dia, da mesma forma, não se preocupar com as coisas que aconteceram amanhã, ou seja, uma conexão maior com o presente, com as coisas que você estiver fazendo ali naquele momento, uma coisa mais tranquila, um banho quente, ler um livro, ouvir uma música suave, ouvir um relaxamento, uma meditação, uma hipnose, enfim, porque tudo isso, obviamente, vai fazer, você vai ajudar a melatonina a fazer o que ela precisa fazer, realmente o que é da natureza dela fazer, e aí sim o seu corpo estará preparado, a sua mente, o seu cérebro estarão preparados para mergulhar num sono profundo. Então, essa basicamente é a função da melatonina, mas ela facilmente é bloqueada, dependendo dos hábitos que você tem, tanto de atividades que você faz durante a noite, do que você ingere, quanto do que você pensa. Então, é extremamente importante você estar com a mente o mais limpa possível, com o corpo o mais relaxado possível, para que realmente o processo de sono tenha início e você possa dormir de forma profunda, de forma reparadora durante toda a noite. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar sobre o assunto de hoje, lembrando que você pode, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tem a minha minissérie, que vai começar a partir de segunda-feira, dia 13, você vai receber um conteúdo gratuito que eu estou preparando sobre o fim da insônia, eu vou deixar o link aqui abaixo, você se inscreve, deixe o seu nome, seu e-mail, depois você vai na sua caixa de e-mail, confirma o recebimento do seu e-mail, confirma a inscrição para essa minissérie, que é gratuita, é online, você irá receber todo esse conteúdo gratuitamente no seu e-mail. Mas, para isso, você precisa, certamente, cadastrar, então, os seus dados. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, que talvez estejam passando também por esse momento, que é a questão da insônia, e isso, obviamente, tem impactos muito profundos, no seu dia a dia, nas suas atividades, então, dormir melhor, realmente, significa ter uma melhor performance, significa viver com maior qualidade de vida. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, e até o próximo vídeo. Um abraço.